É, é, mas ele é bem forte, ó, tá ligado? Vou prender um pouquinho, já tá esquentando já, mas tá funcionando, o método tá funcionando. Eu comprei essa daqui, eu paguei na promoção essas duas juntas, tá vendo? Fala, Rodrigão, aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo, mas o blog do Rodrigão vai começar a reforma da minha garagem. O que vai virar? Então, se você é novo, tá chegando agora, se inscreva aqui nesse canal, é de graça. Like, comentário ajuda demais o Rodrigão aqui no meu Instagram, rodrigo.veronese, galera, já viu antes de você. E uma novidade muito legal pra vocês, que que novidade é essa, Rodrigão? O Inglês da Sobrevivência de volta agora, no dia 27, vai ser só 24 horas, a última vez que o Inglês da Sobrevivência vai pro ar este ano aqui. Então, gente, por favor, primeira linha na descrição, se você se inscreve, você vai estar dentro. O único curso de inglês do mundo onde a sala de aula é rua. Graças a Deus, o Inglês da Sobrevivência foi pra todos os jornais, televisão. Foi um sucesso total, rapaziada. E todo mundo que tá chegando aqui nos Estados Unidos está vindo com o Inglês da Sobrevivência. Isso me alegra demais. Mas eu vou dando mais detalhes pra vocês. Mas deixa já na sua agenda, dia 27 deste mês de novembro, o Inglês da Sobrevivência estará ao ar. Vão ser pouquíssimas vagas. Enfim, rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pra quem não conhece ainda, essa aqui é a minha rua, o meu bairro. E aqui é a minha garagem. Já coloquei o piso. Se você não viu o vídeo do piso, está na descrição. Ou você pode acompanhar e colocar aí, piso aí do Rodrigão, que já vai aparecer. Isso aqui é um piso de vinil. O Chinilapinhas queimaram solta, né, mano? Esse aqui é um piso de vinil, como vocês conseguem ver. Olha lá. Tá vendo? Ele é encaixado. Na verdade, é tudo encaixadinho. Mas ele parece que foi grudado no chão, colado. Mas ele não está colado. Mas por que, Rodrigão, já está tudo bonitinho? É só colocar suas coisas aí que você vai montar? Não. Vou dizer pra você por quê. Gente, vocês acompanharam lá? Vocês viram que bloco, cara? Você pode pintar. Você pode colocar a luz que for. Ele vai absorver a luz e não vai refletir. Esse é um grande problema. Porque eu trabalho com luz, né? Vou meter esse croma aqui. Porra, Rodrigão, que verde feio que você está colocando aí. Não, gente. Isso aqui é proposital. Esse verde aqui é um verde chroma key, né? Pra gente fazer trabalhos de estúdio. Isso aqui é uma cor proposital, tá? Se eu fosse pintar e fazer outra coisa, uma sala de game, alguma coisa assim, não ia colocar esse verde, né? E o bloco, rapaziada, além de ele esquentar muito e dar eco demais, ele absorve a luz. Então, o que eu fiz? Eu vou grudar esse 2x4, essas madeiras que a gente fala aqui, tá? Ó. Vocês vão acompanhar antes e depois disso aqui, gente. Isso aqui vai ficar outro mundo. Confia em mim. Ó. Tá vendo? Isso aqui são 2x4, que a gente chama aqui. São aquelas 2x4, né? O que eu vou fazer? Eu vou enfileirar aqui, tá? Pegar essas madeiras. Enfileirar aqui, assim. E grudar o drywall, que seria essas placas aqui, ó. Tá vendo? Assim, vai fazer várias placas assim, ó. E passar gesso e também isolation. Isso aqui é isolation. Isso aqui é uma lã de vidro, ó. Eu paguei 35 dólares nesse rolo aqui, ó. Lã de vidro. Pra fazer a acústica. Que vai entre um 2x4 e o outro. Um exemplo. Vou colocar um 2x4 aqui, certo? O outro 2x4 aqui. E nesse meio aqui, eu coloco a isolation. E depois coloco a placa em cima, gesso e pinta. Gente. Olha que lindo. Cara, eu tô muito animado pra fazer esse trabalho acontecer. Isso aqui é um chroma key que eu uso também pra fazer alguns trabalhos. Mas isso aqui é portátil, ó. Pra mim viajar alguma coisa, eu pego e coloco ele assim, ó. E puxo, tá vendo? Essa é a cor que a gente quer atingir. Entendeu? Só que com claridade, tudo belezinha. Aí vem aqui, deixa ele aqui, portátil. Leva pra onde que for. E guarda ele de novo. Ó, muito bom esse chroma key aqui. Então é isso que eu tô querendo fazer, tá? Transformação geral da minha garagem. Transformamos e colocamos o piso, né? Então isso já é um grande passo. E também você precisa ver o vídeo de domingo agora. Eu convido você a tirar um tempinho no próximo domingo. Que vai ter uma novidade, gente. Uma novidade muito grande. Acho que é um marco pro canal. E, cara, tô muito animado de falar essa novidade pra vocês. Vai ser eu com o japonês também. A gente tá, sabe, animadíssimo, cara. O Joãozinho. Pra esse projeto colocar em prática pra vocês a partir de domingo agora. Vocês vão ficar sabendo, cara. Tô muito animado, tô muito ansioso. Não tenho nem dormido. Faz três semanas que eu morrer não direto. Não tenho nem dormido direito. Isso aqui será uma das coisas que a gente vai utilizar também. Mas, enfim. Vamos começar. O Lucão tá em casa. Ele deve estar na reunião lá porque ele tá fazendo aula, né? O Lucão lá de Massachusetts. Vou deixar ele estudando lá. E a gente vai mostrando pra vocês como vai ficar a evolução aqui. Vai acompanhando o Instagram. Galera já viu antes de você. Bem, rapaziada. Eu não tenho experiência com bloco, na verdade, né? Eu trabalho com madeira. Sempre trabalhei com madeira. Então, pra mim, vai ser uma dificuldade muito grande cravar esses 2x4, essas madeiras, no bloco, né? Parafuso pra bloco, essas coisas. Eu sou péssimo, péssimo, péssimo. Não sei o que vai sair. Mas a gente tem que deixar uma coisa segura. A primeira coisa que eu vou fazer é grudar esses plates aqui, né? Tá vendo? Esses plates. Eu vou fazer uma base embaixo. De fora a fora. Uma base embaixo. E vou fazer uma base em cima, né? Vou grudar. Em cima é legal por quê? Porque já tem a madeira no teto, né? Então, eu grudo o 2x4 no teto direto. Aqui não. Aqui é cimento. Então, aqui eu vou ter que fazer alguma gambiarra, né? Colar. E também parafusar. Com parafuso de cimento, tá? Que é esse daqui, ó. Quer ver? Ó. Esse aqui é o parafuso de cimento. Daqui, ó. Tá vendo só, rapaziada? Esse é o parafuso de cimento. Ah, vocês conhecem esse parafusinho aqui, né? Já vem com a broquinha e tudo, tá? Deixa eu ver quanto eu paguei aqui. Tenta e não tinha. É, 150 dólares, ó. Nas brincadeiras. Com as madeiras, com um monte de coisa. Eu quero mostrar para vocês, cara. Vou abrir isso aqui. Ó. É legal. Ó. Esse aqui é o parafuso de bloco. Tá vendo como que ele é? Não é barato não, galera. Esse negócio aqui é 20 contas, eu acho, tá? De 20 reais. É, 20 dólares. E aqui, ó. Eu comprei esse que estava na promoção. Barato. Não vou comprar coisa, cara. Tá vendo que é um, 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 uma, como te digo, um Lzinho, ó. Tá vendo? Que eu vou grudar no 2x4 e na parede aqui, ó. Então vai ser um L. Um vai 2x4 pra ajudar a cravar. Vocês vão acompanhar, vocês vão entender. Ferramentas estão todas em Massachusetts, né? Então tá tudo lá. E eu comprei essa daqui. Eu paguei na promoção essas duas juntas, tá vendo? Paguei 150 dólares nas duas. É da Makita, né? Que se fala no Brasil que a gente chama de Makira. A gente troca esse T aqui e coloca um R na pronúncia. Inglês e sobrevivência. E aí vem o carregador e uma bateria extra. E é boa pra caramba, rapaziada. Pensa numa bateria boa. Essa daqui. Então, é com a bolsinha e tudo, com a bag e tudo. Então a gente vai pegar e vai começar a parafusar os plates. Vem, rapaziada. Tá uma bagunça, eu sei. Não é certo trabalhar desse jeito, mas a gente tem pressa aqui. Eu abri lá em cima pra saber onde que tá a... O Zé Oviel, tá ligado? Onde que tá as madeiras em cima. E ó, eu já gravei o plate aqui. Vou gravar até o final lá. Vou cortar ali agora. Depois eu vou grudar aqui embaixo. E aqui eu comprei essa serra circular pra quebrar o galho. Eu achei ela muito boa. Eu paguei 25 dólares na promoção também na Home Depot. Ah não, desculpa, a gente foi na Lowe's, tá? Não foi na Home Depot. E ela já vem com essa serra aqui, ó. Tá? Então, eu não gosto de usar assim. Eu gosto de usar mais sem fio. Mas como minhas ferramentas estão todas em Massachusetts, vai essa aqui mesmo. Cara, eu achei boa. Tem uma pegada legal. Tem o infla vermelho, tudo direitinho, cara. Pô, eu gostei pra caramba. Tem lanterninha também, ó. Tem uma lanterninha aqui em cima, tá vendo? Ele tá desligado agora, mas ele tem uma lanterninha. Então, eu achei ela super boa, cara. Ela é 15A, tá ligado? Vou colocar agora o disco nela aqui. E também a minha outra da Makira. Ela é tudo diferente. Tem a chavinha grudada aqui já. Mas, cara, não tá ruim essa aqui não, viu? Vou ser bem sincero. E, rapaziada, gravei o plate lá em cima, tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Tá gravado. O vagabundo só aparece essa hora aqui agora pra ajudar eu nada, né, velho? Hã? Disfarçou. Não, eu tava estudando, estudando só. Eu terminei de pôr o plate e ele veio, velho. Eu terminei de pôr o plate e ele veio, ó. Cadê a mascarazinha de... Cadê a máscara de coisa? Tá guardada pra mais tarde. Máscara de gatinha. Aí, rapaziada, gravamos aqui. Bem, o Lucão chegou agora. Vamos agilizar o bagulho aqui. Vou grudar em cima, vou fazer o plate aqui embaixo agora. Na verdade, eu vou fazer embaixo. Vou já fazer tudo de cima, assim, ó. Vou aproveitar que o Lucão tá aí. E vou fazer ali também, ó. E vamos gravar os plates aí. Aí, depois, embaixo é tranquilo, porque eu vou limpar aqui, vou meter cola e vou furar ele no chão. É isso mesmo. Bora arregaçar. Então, rapaziada, fiz um teste aqui agora. Usei a broca, o Liquineus. O Lucão não sabe nem abrir um coque direito, né, mano? Na verdade, o que é isso aqui, Lucão? Isso aqui é... Estola de cola. Isso aqui é cola? Ok. É cola? É, Liquineus, tá? A gente usa muito isso aqui, gente, na obra. Eu uso muito. Isso aqui cola até cimento, tá ligado? Isso aqui cola tudo, vamos dizer assim. Mas isso aqui é pra construção, ó. Construção pra adesivo, tá vendo? Você pode colar bloco com isso aqui, madeira no bloco. É, tudo, 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 tudo. Isso aqui é muito pica, tá ligado? Então, eu fiz um furo com esse parafuso aqui, né? Fiz lá no bloquinho. E agora eu vou fazer esse teste pra ver se vai... Tá vendo que furou tudo? Vou ver se teste pra grudar esse plate aqui. Vocês vão estar entendendo. Acho que vocês estão entendendo o que a gente tá fazendo, né? É, Tandiana. Prendeu um pouquinho. Já tá esquentando já, mas tá funcionando. O método tá funcionando. Tem que fazer isso, não vai, gente. Além de colar embaixo, eu tive que pegar isso aqui, ó. Esse parafuso que ele é próprio pra cimento. Então, tá funcionando legal, ele tá cravando legal. Ó, depois de abrir o furo, colado embaixo, colei as pontas também. Vai lindo. Então, a gente já tem o primeiro plate já tranquilo aqui. Depois eu vou colocar no nível. Você pode ver que aqui não tá no nível, ó. Tem uns negócios que atrapalham. Aí quando eu for colocar o plywood... Quando o plywood não for colocar o drywall, eu vou ter que colocar ele no nível, senão eu ia ficar assim pendente. Então, mas se eu não tô, não trabalharei. Mas o primeiro tá pronto. Agora a gente vai daqui, lá naquela ponta ali, ó. A gente vai aqui naquela ponta fazendo esse mesmo procedimento. Até eu tomar tempo, mas essa autenticidade vai ficar top demais. Isso aqui eu não preciso fazer, ó. Porque isso aqui já é madeira, galera. Tá ligado? Isso aqui já é madeira. Então, dá direto na minha casa. Não preciso. É só onde vai bloco. Essa é a minha maior dificuldade. Eu nunca trabalhei com bloco. Então, eu não sei o que pega, que tipo de coisa. Eu vi alguns tutoriais no YouTube. Pelo menos tá dando certo. Rapaziada, é o seguinte. Olha como ele tá ficando. Armação. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu prendi aqui. Fiz a base, como eu mostrei pra vocês, né. Isso aqui eu coloquei do tamanho do drywall. Ali, mais ou menos, ó. Tem o drywall aqui. E o drywall mede 48 inches, né. Então, aqui, por causa desse negocinho que tem aqui, eu coloquei. Eu vou colocar ele aqui. Vou fazer um notchzinho ali. Ele vai vir aqui e parafusar aqui. E assim vai sucessivamente. Eu vou colocar um aqui no meio também pra reforçar mais ainda. Ah, rapaziada. Vai ficar bom, viu. A galera tá perguntando o preço. Nós compramos ontem as madeiras, né, Lucão? Ontem. Tudo isso aqui, tudo isso aqui foram uns 500 conto, né? Oi. 400 e pouco, 500 com imposto. 100. É. Então, rapaziada, ó. Compramos tudo isso aqui de placa de drywall. Acho que é 11 dólares, duas placas. É... 12 dólares, desculpa. É 11 com imposto da 12... Na verdade, é 11,59, né, com imposto. Chega em torno de 12 dólares, mais ou menos. Duas placas dessas daqui, de drywall. Madeira, 7 dólares. Que madeira subiu. E essa madeira é de 12 pés, né. Então, eu não sei quanto que é em centímetros e milímetros aí. Isso aqui é isolation, que seria a lã de vidro, que a gente vai dar continuidade, a gente vai colocar no meio daqueles 2x4 ali pra dar acústica no negócio e manter quente ou frio. Então, quando tá muito quente, ele vai deixar mais fresco. Ali como o meu amigo acabou de vir começar a cortar minha grama aqui, por isso tá esse barulho. E quando tá frio, ele mantém mais quentinho. Então, isso aqui é caro, cara. Isso aqui é 34 dólares nós pagamos isso aqui, ó, nessa isolation aqui, ó. Isso aqui é uma lã de vidro, pessoal, olha só. É uma lã de vidro. Então, a... Por enquanto foi 500 dólares gasto aqui, tá? Achamos a tinta certa. Vamos começar a fazer o frame aqui. Colocar a isolation e cubir de placa, meter gesso e meter a tinta depois. Não, tem o prime, tem também, tem um... Ixi, tem um monte de coisa, rapaziada. Mas tá saindo. Ali começou a cortar grama. O local não faz bosta nenhuma, velho. Aqui, ó, tô aqui só medindo, vamos ver se tá certo aqui, o agente tá colocando. Quem veio, ó. O senhor da obra. Você não tem cara nenhuma de... De construtor, velho. Eu vou botar uma massa aqui, a gente construiu em várias casas lá. Eu não vou nem falar que você tem cara, velho. Não sai nem o nome disso aqui, velho. Eu quero que já cante, você vai ver um restaurante. Olha só, rapaziada. Tá indo, gente. Aí depois, que eu falei pra vocês, ó. Eu vou colocar aqui uns clamps aqui, ó. Grudado aqui e grudado aqui, ó. Pra segurar, dar um reforço a mais. Que foi isso aqui que eu peguei na promoção, ó. Tá tudo fora, Lucão, dos bagulhos, tá ligado? Tá tudo uma bagunça, mano. Tá bagunçado mesmo. Não trabalha assim não, viu, rapaziada? É o teu costume de trabalhar mais com isso daqui. Limpinho. Mas, ó, tá tudo bagunçado que a gente não tem tempo, a gente tá fazendo o nosso máximo. E aqui, eu comprei isso daqui, ó. Tá vendo, Lucão, o que eu te falei, ó. Abre pra mim, por favor. Olha esse tempo, Lucão. Olha esse tempo, cara. Coisa linda, né? Quer voltar pra Massachusetts, né? Olha aquela... Mostra aquela bagulha ali, é o sol. É o sol, né? Parece de filme, cara. Você não tem que ver os raios, mano. É, o bagulho aqui é sinistro. Isso aqui, ó. Ó. Então, mas isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Vem cá pra você ver. Deixa eu mostrar qual é o efeito disso aqui. Isso aqui eu peguei na promoção. Não é pra isso aqui. Isso aqui é pra gabinete de cozinha, tá ligado? Ah, isso aqui é um... É, mas ele é bem forte, ó. Tá ligado? É que era o mais baratinho que tinha. Aí eu vou fazer assim, ó. Sacou? Ok. Aí vai um aqui. Tem que ter um aqui, um parafuso aqui e aqui. E um parafuso aqui. Só pra dar uma reforça a mais. Boa. Aí não tem perigo de tombar pra cá, entendeu? Vai ficar assim, ó. E eu vou colocar dois em cada um, assim, ó. Dois, um em baixo e em cima. Entendeu? Um aqui, um aqui? Isso. Não, aqui no meio. É, tem que ser no meio. Porque o meio que tá faltando, ó. Tá vendo, ó? Ali ele já tava em preso. Isso. Então eu coloco mais ou menos um aqui, assim, ó. E outro aqui, assim, ó. Entendeu? Dois. Do meio da tábua. Do meio da tábua. É pra deixar o negócio mais seguro mesmo, entendeu? Vai ficar bom, gente. Vai ficar bom, vai ficar bom. Rapaziada, tô muito curioso, cara. Pra ver o resultado final, pra mostrar pra vocês. É nóis mesmo que tá fazendo. Não tamo pagando ninguém, não. Justo agora, meu mano. Justo agora, velho. É isso aí, pessoal. Nada ainda muito... Feito. Mas eu quero mostrar pra vocês que tem vindo coisa boa aí. Provavelmente no próximo vídeo, eu já devo ter terminado e mostrado pra vocês a segunda parte desse vídeo. O que eu tô ainda fazendo. Eu acho que eu vou terminar isso aqui hoje. Mas pra gravar, eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado. Vem coisa nova por aí. Domingão. Espere o vídeo de domingo, que eu tenho certeza que vocês vão amar a novidade que vem por aí. É isso. Tô bem animado. Tô bem contente. E eu tô louco pra mostrar pra vocês o resultado final. Como vai ficar uma garagem. Tá ligado? Aqui nos Estados Unidos. Na minha casa. Na minha casa. Então é isso, rapaziada. Fica com Deus. Vídeo de todos os vídeos no canal. No canal Machiga, segunda, quarta e sexta tem vídeo lá. Só tem na segunda-feira que eu vou fazer isso. Foi mal. Mas tem vídeo lá, segunda, quarta e sexta, às cinco e meia da tarde. Mostrando tudo que é de comida mais barata. O que nós experimentamos tudo. Primeiro link da descrição. É isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo de vocês. Bui!